Oi pessoal, hoje vamos jogar Among Us Ignora, ele tava achando Crash Bandicoot Ok, eu sou o nome de você Não dá pra isso que eu vou jogar uma bola É uma bola Pra ver que assim Jocos maléficos Tu tá bem bom, que eu gosto muito Dez? O que significa esse dez? Parece que deu uma travada com o meu jogo Ah! Ah! Tchau! 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 Obrigado.